E aí ele tava tranquilo, foi o lundinho que chegou e fez assim, foi ele fez assim ó, ele fez assim ó, ele fez assim ó, qual é a cara do chão? Assim, na minha cara, na minha cara, na minha cara, aí ele levantou e disse, na minha cara, e aí, então agora vem, não, e eu, eu deitei, não deitei, primeiro deitei, e fiquei assim ó, porque eu sabia que a parada ia crescer, aí eu falei, tchau, tchau. E aí